E aí, qual time dos dragões que tá ganhando? Ah, vou te contar hoje que nós estamos na melhor casa, hein? Mas o vídeo de hoje em si vai ser sobre guilds. Um pouco o que eu tô sabendo como é que tá acontecendo, qual a estratégia que nós estamos levando em consideração e sobre a segunda guild que nós vamos criar ainda hoje, como você vai poder entrar nela e muita gente tá pedindo isso. Então vem comigo que eu sou o Zé, que seja bem-vindo à evolução. Fala, time! Como é que vocês estão? Fala pra mim, porque hoje eu fiquei feliz. Eu entrei aqui nos dracomandes, aí você já aperta aqui no botãozinho pra impulsionar o seu time, tá? Todo dia depois de 9 horas você pode fazer isso e descobrir que Sonserina está na frente. Então estamos com 219 pontos. Em segundo lugar tem o Férico, que eu não acreditei, que é o dragão da Ashe, né? O Lufa-Lufa. Em terceiro lugar nós temos o dragão da Kaiça, o Laguna, com 210 pontos. Em quarto lugar o Aurélio, com 200 pontos. E em quinto lugar o Zéfiro, que é o do Mastery. Esse dragão é tão bonitinho, mas o Mastery não aguentou, hein? É claro que isso não decide nada no momento, mas sabemos que temos mais players aqui jogando para colocar pontos no dragão eterno nesse momento, que é a Sonserina, tá? E aí, no final você ficou o quê? Você ficou em Grifinória, ficou em Corvinal ou ficou no Lufa-Lufa aqui? Quem não está pegando essas referências de Harry Potter tem que assistir Harry Potter. Melhor filme, velho. Não tem jeito. Então bora, Sonserina. Vamos ganhar esse jogo, hein? Vamos ganhar esse jogo aqui. Agora vamos falar um pouquinho sobre guilds. E antes disso, velho, confere aí se você está inscrito no canal, porque todo dia tem vídeo meio-dia, 18 e 21 horas aqui. Para falar um pouco sobre guild aqui, a primeira coisa que eu quero falar é o seguinte. Eu criei a guild, tá? A UGA, usuários de Gragas Anônimos. E quando você cria a guild, o máximo que você pode deixar são 40 membros. No primeiro momento, eu deixei aberto para a galera do WhatsApp, ou seja, a galera do grupo de membros e a galera que ficava no Discord muito tempo. Depois disso, eu comecei a filtrar os membros de acordo com o tempo que eles ficavam aqui. Então todo dia eu entrava, qualquer membro que ficava aqui por mais de um dia em off, eu deletava. Então bateu um dia aqui, velho, tem delete, já está avisado e vou mostrar aí na guild o que acontece. Esse aqui, ó, 22 horas. Daqui 2 horas eu volto. Se ele não tiver feito, ele já também vai estar esquicicado. Tanto esse como o de 19 horas aqui. Ah, Zerg, mas você está sendo muito exigente, né? Para a guild e tal. Sim, por isso que nós vamos fazer a guild 2. No primeiro momento, eu quero que você entenda o seguinte. Para você fazer uma cultura dentro de algum lugar, você tem que ver o que você vai tirar desse local, entendeu? Para que a galera entenda que aqui funciona desse jeito, é assim que vai ter que ser se você quer se manter. Por isso eu estou removendo a galera com mais de 24 horas para focar nesse início, na guild principal, na galera mais focada no game mesmo. Aqueles que comem o jogo, ou seja, todo dia logo uma vez. Ah, mas se o cara precisou viajar, se o cara perdeu o celular, ficou sem Wi-Fi. Velho, dá seu jeito, avisa no grupo do WhatsApp que nós temos já. E nós vamos entender e vamos arrumar. Ah, é claro, fez mais de duas vezes, não tem jeito. Desculpa, se eu não tenho Wi-Fi, alguém vai ter e nós vamos precisar subir a guild. A ideia é que a guild fique entre as tops, então não dá para ficar segurando, né? Mas o elo em si não importava tanto. Como vocês estão vendo aqui, ó, tem platina, está vendo dentro da guild? Platina 1. Portanto, que tivesse online, você está vendo aqui que ele está até habilitado, nós vamos falar sobre isso também. Para mim não era problema você ter um elo baixo na guild, e por isso eu deixei aberto. A segunda coisa que eu fiz foi, depois de retirar a galera que está ficando 24 horas, que não está logando, retirar a galera por elo. Aí sim eu coloquei elo aqui, por quê? Porque se você disparear elos demais, por exemplo, aqui a maioria da guild está diamante para cima. Se eu colocar platina, ninguém consegue jogar com ele. E se ninguém conseguir jogar com o platina, ele não consegue ser habilitado. Então por isso não adianta, é necessário que todo mundo tenha os elos pareados. Por isso eu coloquei mestre mais. Por quê? Com mestre a gente consegue jogar no diamante, que é a maioria da guild, e também consegue jogar com grão mestre, que tem grande parte da guild também. Deixando tudo mais fácil. Mas, quando você vai upando a guild, muita gente fala, ah, não tive tempo de olhar, e nós vamos falar sobre isso também. Você vai abrindo coisas aqui, como ícones, está vendo? Pacote de guild ícones, como o aumento do tamanho da guild, e é esse o ponto que eu quero chegar. No nível 3, a gente já vai conseguir aumentar a guilda de novo. Beleza. E aí, Zé? Quem você vai colocar na guild? Para isso, nós vamos fazer a guild 2 nesse momento. Então, se você quer entrar na UGA 2, que eu não sei como é que vai chamar ainda, porque não foi criada, vai ficar na mão do Zoxi. Aí, o contato dele aqui, tanto no Discord, como no WhatsApp, se você quiser adicioná-lo. Mas, aqui entra o ponto total. Não adianta adicioná-lo, se você não está diamante 4. Ah, Zé, diamante 4 é muito elo. Aí entra o desafio. Eu vou fazer uma série aqui de desafio, para você subir de elo, para o diamante 4. Vocês viram que é possível subir solo, não adianta com essa desculpa de não ter amigo, nem nada do tipo, porque tem uma série no canal, que eu subi a tal diamante 4, solo, solo, solo. Mostrando todas as partidas em live. Você voltar nas lives lá, que você vê eu jogando. Eu passando raiva, eu perdendo, eu voltando, até subir. Então, o possível é chegar lá, e nós chegamos em 7 dias. Então, eu quero que isso aqui, te sirva de motivação. Por isso que eu não vou colocar elas mais baixas. Eu quero que você consiga subir, pelo menos para o diamante 4. E se você falar, ah, Zé, eu não consigo, porque eu não tenho tempo para jogar. Aí também, para a guild fica ruim, porque você precisa jogar dentro da guild para ser habilitado. Resumindo como funciona tudo aqui. Toda semana, você vai jogar contra uma guild adversária. Na primeira semana, eles colocaram contra a IA, a inteligência artificial. Aqui explicando bonitinho. Boas-vindas à temporada 1 da guild versus guild. Na primeira semana, todas as guilds vão entrar na partida de GVG preliminar para se familiarizarem com as regras do jogo. Apesar de não existir oponente de verdade durante as partidas preliminares, ainda é possível competir com várias atividades e receber recompensas para participar da GVG oficial na próxima semana. A guild precisa atender as seguintes condições. Precisa estar no nível 2. Temos. E com membros que jogaram nas últimas duas semanas. Temos. É há pelo menos mil de subprimentos na semana de GVG anterior ou na semana das preliminares. Temos. E como funciona tudo isso? Aqui ainda tem um tutorialzinho que mostra mais ou menos. Mas resumindo tudo, é o seguinte. Você tem pontos de guilds que você vai ganhar jogando com os amigos. Nice. E tem missões que você vai ganhar também jogando com os amigos da guild. Pode ser ranqueado, normal game? Eu acho que até aran. Aran eu não confirmei não, mas eu acho que até aran dá. Então aqui, ganhe 4.200.000 de ouro para jogar com o membro da guild. É uma das missões. Destrua 1.252, é outra missão. 1.430 eliminações. É muita coisa. E elimine 400 barãos. Isso aqui é o mais fácil de fazer. E você pode ser um cara armado na guild ou um cara desarmado na guild. E para você armar os não armados, os desarmados, você tem que jogar com eles. Então, após a partida, os membros da guilds que estiverem armados vão armar os membros não armados. Membros armados ganham pontos ao concluir missões da comunidade no fim do confronto. A guild que tiver maior porcentagem de membros armados receberá bônus de suprimento e experiência das guilds adicionais. Ou seja, você tem que jogar com a galera da guild. A galera... A primeira parte, eu acho que foi na sorte, né? Quem foi armado, quem foi desarmado. Agora, quem é armado tem que jogar com quem é desarmado para esse cara ser habilitado. Por isso, você tem que jogar com a guild. Não adianta você só jogar. E pelo que eu entendi, a GVG em si ainda não briga diretamente com a outra guild que está contra você. Vocês vão brigar em missões. Então, não é tão necessário que seu time seja um time de elo alto. Pois você vai ter que fazer missões contra missões. E a sabotagem, que também existe, tá? Que é a última parada da guild aqui. É você fazer missões de sabotagem até oito vezes no dia dá para fazer para tirar recursos da guild adversária. E a guild adversária pode fazer missões de reequilíbrio, uma parada assim, para brigar contra vocês. Aqui você tem os status da guild, tá? Que mostra missões da comunidade. 10.720. Contribuição individual, que mostra a sua também. E juntar com outros membros, você vai ganhando. Eu estou jogando direto com outros membros exatamente para a gente subir a guild aqui o mais rápido possível. Em geral, como não teve ainda na prática uma guild contra guild, eu não quero trazer um vídeo explicando tudo isso. Mas eu queria trazer esse vídeo para a galera aí se motivar. A ideia do ranking não é só para ganhar GVG não, porque não precisa. Você precisa jogar muito e jogar bem, né? Porque ganhar partidas ganha mais pontos. mas eu quero mesmo incentivar todo mundo aí a chegar no Dima 4. Então, quem quiser entrar na guild 2, tiver Dima 4 e jogar, pode chamar os orcs aí que ele vai resolver vocês. Vão te colocar na guild 2. O que você vai precisar é ser diamante 4, tá no grupo do Discord, tá no grupo do WhatsApp, pronto. É só para a gente poder falar com você. Os caras que estiverem na guild 2 e forem mestre mais, podem entrar na guild 1 se tiver vaga ou quando a gente abrir o nível 3 que já vai abrir mais vaga ou o nível 7 eu acho que abre mais vaga ainda. Nível 6 vai abrir mais vaga. Não, é benefício de combate esse aqui. Nível 13 que aumenta o tamanho da guild de novo. Nível 16 aumenta o nível da guild de novo. Então, vai aumentando todo mundo. Então, sempre que estiver aumentando aqui nós podemos subir a galera da guild 2 para a guild 1. E aqui se mantém a galera mais focada no game mesmo. E na guild 2 a galera que quer subir. Entendeu? E aí a gente vai subindo para a guild 1 de acordo com ela deixando os elos de 1 mais alto para todo mundo poder jogar junto e nos elos da outra mais baixo para todo mundo poder jogar junto. Beleza? Deu para pegar tudo? É isso então. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou! Fui!